Isaac, boa noite o Chico, só na paz, tranquilo, passando aí pra mostrar a tabela atualizada da Ronda aqui em Palmas, Tocantins, norte do Brasil Eita, show de horrores, vamos lá Isaac, um beijo, vamos pro show de horrores Palmas, Tocantins, eita Ai, 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 vamos para o show de horrores da Ronda Vamos lá, tabela de preços, dia 8 de agosto de 2023 Palmas, Tocantins, vamos pro show de horrores da Ronda Eita, vamos lá, Pop 110i, 12.120 Elite 125, 15.658 PCX 160, 20.201 PCX Deluxe, né, a DLX, 22.620 Bi 110i, 14.752 Bi 125, 18.270 CG 160 Cargo ESDI, motor de plástico 18.670 CG 160 Start, a mais básica de todas Com freio a tambor, motor de plástico 117.648 CG 160 Fan ESDI, motor de plástico 19.287 CG 160 Titan EX, né Motor de plástico, olha, cabrio claro Porque começamos a ter arrepios na barriga, hein E na sua base da coluna 20.675, hein CG Titan CG 160 Titan S S de soda Motor de plástico Arrepia agora, hein 21.020 Vamos pra próxima NXR Brosta NXR Brosta ESDD, né Que deve ser do inferno Motor de plástico Arrepio na base da coluna, hein 24.125 reais CRF 125 Essa é pra quem tem dinheiro pra jogar fora, hein 26.262 CB 300F Twister Versão Arrasta pra cima, né Versão CBS Arrasta pra cima Usa e você tem a certeza que você vai pra arrasta pra cima 27.686 27.686 Olha que essa versão arrasta pra cima, viu A versão CBS Tá Bateu, arrasta pra cima CB 300F Twister Versão ABS Essa é pra trouxa, hein 28.846 E provavelmente não tem pra pronta entrega, né Não tem Não tenho certeza Ronda ADV Essa é a do inferno Entendeu Tá sentado? Tá sentado, amiguinho? Amiguinha Senta aí, hein Senta Senta se não cai É sério 20 Não, ainda Calma 28.217 28.217 Ronda ADV ADV Motor 150 Que seja 160 Não importa 28.217 Agora vamos continuar no show de horrores Agora duplicou tudo, hein Pronto? Fase 2 Vamos lá CB500F ABS Moto Coringa, hein 46.564 CB Ah, tá É porque pulou, né CB500X ABS 49.502 CB650R ABS Eles botam ABS Mas é obrigatório pro lei, viu Honda Vocês ficam botando essa bosta Tem que botar ABS Ficam botando ABS como se fosse a cereja da fruta Vocês tem que botar porque é obrigatório aqui no Brasil CB650R 58.594 58.000 Se você for na Triumph Pegar um motor tricilíndrico de 81 cavalos Ainda sobra dinheiro Numa Trident Ou numa Tiger É... 660 E aí vai comprar uma bosta dessa 58.594 Se você for na Triumph Ainda sobra dinheiro pra você tomar um café e viajar pelo Brasil, tá CBR 650R ABS Eles os caras botam ABS Como se fosse algo Algo, né Realmente Diferencial Só que é lei, tá Tem que botar 63.835 XRE190 Segura, hein 25.176 Você bota mais um pouco Pega uma Lander Já pensou nisso? Você bota mais 2.000 reais Menos às vezes Pega uma Lander De 21 cavalos Moto bem melhor Tá XRE190 SE Esse SE Pra que que é? Mudou cor? Mudou cores, né Você tá pagando a cor 25.580 Repito Você bota mais um pouquinho Pega uma Lander NC750X ABS Segura, hein Segura 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 que você vai cair 62.535 Você bota mais Mil reais Você pega uma Tiger 900 Vocês tem noção disso? Você pega uma Tiger 900 Com mais mil reais Pra você ver como a Honda Ela tá em duas dimensões diferentes Ela tá nesse plano Nessa dimensão E ela tá em outra dimensão Ela tá distorcida Agora vamos continuar Um show de horrores, hein CRF 1100L Africa Twin 92.840 Você bota mais Um pouquinho Você pega uma BMW R1250 A versão Sport Já pensou nisso, amiguinho? Você vai ter uma BMW 3 anos de garantia Hã? Guincho ilimitado A moto deu pau Em qualquer lugar Você vai lá Liga pra BMW Você vai ter uma moto premium Entendeu? Essa moto é excelente A Africa Twin Mas não vale isso, né TRX 4x4 Esse quadriciclo, né 55.745 E a CB1000R 93.333 333 Diz uma periódica, né E aí fica pra sempre Tá bom? Esses são show de horrores aí Show de horrores lá No centro do Brasil Palmas Ronda Eita ronda Ronda do Brasil Ronda é ronda Show de horrores, hein Mais próximo da sua cidade Ronda é ronda 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 Ronda é ronda